É isso aí rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês. Peguei a primeira entrega do iFood, peguei a primeira entrega do iFood, ah que morte e frutos, hoje eu tô no iFood, mas se tocar na box a gente vai, se não tocar, fazer o que nem, mas até o iFood não é o que, mas o iFood não é, mas o iFood não é, mas é isso aí, você vai ver a outra coisa, você vai ver a outra coisa, você vai ver 1, 2, 3, 2 1 Churro minhãozinho aqui Olha aí, mano Olha aí Vou pegar um pedido lá dentro, tá? Pessoal, muito boa Ainda bem que nem muita coisa Só um pouquinho de coisa, ó Duas coisinhas só Vamos que vamos, tá? Isso aqui é a primeira do iFood Vamos ver aí quantas entregas eu consigo pegar Do iFood, né? Ó, a primeira entrega que eu peguei agora Foi sete horas, né? Às dezenove horas, sete horas da noite Então Vamos ver se a gente finalizar essa daqui Pra gente conseguir pegar outra Porque Como eu falei pra vocês Opa O cara usou certo, tem que respeitar, né? Usou certo, tá certo, tem que respeitar É isso aí Então, rapaz Vamos ver se a gente consegue pegar mais uma alguma aqui, né? Lembrando aí Que eu tô um tempo sem rodar no iFood Aí o pessoal fala que baixa escola É mentira, cara Esse negócio de escola é mentira, cara Eu ligo minha conta Pega na mesma hora Bora, irmão Vamos que vamos, vamos que vamos É, meu irmão Tá tudo parado o trânsito dessa hora Olha aí Tudo parado Yes E assim é que é perigoso Assim é que é perigoso Se não for minha buzina aí, mano Pra abrir caminho É aí Que abrir caminho Abrir caminho, né? Vamos que vamos Vamos que vamos Olha o cônno lá Olha o cônno lá entrando sem seta lá A baseada a avaliação do iFood agora Agora é... Agora é mensal, né? Não é mais anual Agora é mensal É isso aí Vamos que vamos É isso aí, rapaz Tô quase chegando aqui no local de entrega Rapaz, a rua tá toda escura aqui Entendeu? Toda escura a rua, cara Tá esquisito E essa rua aqui é sem saída Rua sem saída, meu irmão É É A recepção E esse pessoal 2,705, iFood Dona Carolina Vamos aguardar, vamos aguardar aí o... A liberação do pessoal aqui Esse cara aí, acho que mudou a equipe aqui desse condomínio, cara O pessoal que tá educado pra caramba Acho que mudou a equipe aqui, cara Tô com quase certeza que mudou Antes de perguntar ele aqui Perguntar quando eu entrar no prédio aqui Eu vou perguntar a ele se mudou a equipe daqui, entendeu? Tem que deixar a baga, aqui não pode entrar com bag Tem que deixar a baga ali no cantinho Vamos esperar ele, ele vir aí Rapaz, a gente perguntar, mudou a equipe aqui, é de porteiro? Mudou não? Por que? Por que? Tô ouvindo a diferença, pô A educação de vocês Ah, que isso É o normal É sério mesmo, é sério mesmo Não, não defenderam Por isso que eu achei isso, talvez você mudou a equipe aqui É porque de repente o dia fica mais agitado Não, mas é a noite mesmo que eu venho É... Hã? Então Amanhã a noite O que é que você tá grudado ali? Hã? Não, vocês estão de parabéns, cara Entendeu? Tá ótimo, maravilhoso, cara Porque teve uma vez um maluco aí, parece que tava com preguiça de trabalhar Trata os outros mal pra caramba Não, a gente não tá pra atrasar, tá pra dentro não Não, mas tá cedo, pô Tá todo mundo no mesmo barco, né? É isso aí, amor Vai lá direto aqui, ó Valeu Aí vocês viram aí, rapaz O tratamento do seguro, do porteiro aí, cara Entendeu? A gente tem que elogiar Quem realmente trabalha É... Com divinidade, com o que gosta, né? Tem gente que trabalha de má vontade Aí trata os outros mal, né? É isso aí, vamo lá Vê aqui como é que vai ser essa entrega aqui, né? É aqui, rapaz Pior que o elevador tá lá no 10 Aí, ó Tá lá no 10 Ela tá subindo pra caramba Vai demorar pra caramba esse elevador Rapazes, pra vocês terem uma noção aí, ó Esse prédio aqui É o elevador de serviço, meu irmão Olha o tamanho desse elevador E a conservação e a diferença Dos outros condomínios que a gente entra, né? Que é os elevadores de serviço, que é um lixo, né? Já esse condomínio aqui, meu irmão, é top Entendeu? É top o elevador de serviço 700 Deixa eu ver qual que é o apartamento aqui, né? Deixa eu ver aqui Boa noite, tudo bem? Qual o quadro da senhora? É 2448 2448 2448 Isso Obrigado, bom descanso pra senhora, tá? Obrigado E aí, subiu de novo? Ah, o que foi descer o corpo? Agora o que foi descer, rapaziada? Vamos avaliar, vamos avaliar, vamos avaliar Eu vou dar 5 estrelas, né? O cliente foi gentil Então, show de bola Agora vamos aguardar se realmente vai cair mais alguma, né? Opa! Chegou 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 Subiu direto Eita Vamos aguardar Rapaziada O Aifu está dizendo aqui que eu percorri 1km Pra fazer essa entrega aqui, né? Mas eu percorri sabe quanto? 3 3km Ó Eu sei que tinha gente aí entrando É, gente Não vi ninguém entrar aí, caramba Isso é É, rapaziada Primeira entrega, primeira entrega, né? Vamos ver se a gente consegue pegar mais alguma aqui Que Deus ajude que dê certo Valeu, rapaziada Valeu, rapaziada Bom trabalho aí Valeu, campeão, obrigado por ser pra mim Não adiantar É isso aí, meu irmão Vamos que vamos E aí, rapaziada O pior horário Pra você andar na rua E pegar carro É essa Opa, o cara tá usando seta Tem que respeitar Tem que respeitar Tem que respeitar Desligou, mas tá bom Deu uma seta, né? Eita, porra No do diabo Vou botar Vou botar música alto Então, rapaziada A bagunça aí, ó Aqui no trânsito aqui Entendeu? Eita Vou por fora, vou por fora aqui porque Por dentro ali tá doido É gente demais, meu irmão Eita Calma aí, tô doido aí É gente demais, meu irmão É gente demais, meu irmão Passei da área mais perigosa Agora tá entre aspas Um pouco mais tranquilo Vamos que vamos Vamos que vamos Menino doido Doido E tome pizza, meu irmão E tome pizza É, rapaz, duas rotas, ó É... Uma com duas rotas, né? Pô, aqui uma com duas rotas, rapaz É uma entrega Quer dizer, duas entregas e uma rota Vamos botar aqui dentro do maçarico Vamos botar aqui dentro do maçarico Pra agilizar Chupeta, né? Que uma... É longe Lá na casa noturna, cabeça Lá no 1, 2, 5 Gastão Sancho Eita menino, botar pra lascar E botar pra lascar, botar pra lascar Bota pra moer, bota pra moer Cabeça Atrás do prédio da alegria É pra chuver, bota pra fumar Bota pra gemer Vamos que vamos Hum Daqui a pouco tô de volta Vamos que vamos, vamos que vamos Vamos que vamos, doido Vamos lá É, rapaz, tô achando até estranho, ó Final de mês E as ruas desertas, meu irmão Ó As ruas desertas, meu irmão E aqui é uma rua movimentada, hein? Muito movimentada essa rua Rapaziada, a primeira entrega que eu vou fazer aí Fica dentro Do condomínio Onde o presidente tem uma casa Entendeu? 3.100 3.100 dos costas E depois a outra entrega é lá na... Uma casa noturna, meu irmão Casa noturna, não Fica atrás da casa noturna, né? Vamos que vamos, vamos que vamos Eita, rapaz Deu for um nó aqui, ó Deu for um nó aqui o trânsito, ó Tudo parado, meu irmão Tudo parado, meu Tudo parado Não sei porquê Essas aí já... Já são mais quase 9 horas da noite E esse trânsito tá assim, cara Não entendi foi nada, né? Mas vamos que vamos, né? Vamos ver o que que vai dar Daqui pra lá Acabou Acabou, é pra isso que a buzina serve Ó, o cara vai entrar sem seta, vai ver? Ó, o cara não me deu preferência Ahn... Aprendeu, né, malandro? Aprendeu, né? Me dá preferência Vamos que vamos É, meu irmão Tá difícil de andar por aqui hoje Tá difícil Tá difícil, mano Tem que tomar cuidado aí Esse irmão gosta de fechar a gente Né? Ó, cheguei aqui, ó Aqui é o condomínio onde o presidente tem uma casa aqui Boa noite, meu amigo Boa noite, campeão Eita Segura Deixa eu ver aqui qual que é a casa, meu brother Esse daqui é na casa noturna Meu brother é na casa 131 Da Parmeiro Parmeiro, 131 Quase na última rua, rapaz 2, 3 Na sexta rua que ele falou 3 com essa Né? 3, 4 4 Quarta rua Quarta Quinta E na última rua mesmo, ó Eita porra É na última rua, doido Sexta rua Eita Eita Ah, ih, acho que Dei ruim aqui Sexta rua Será que é essa? Deixa eu ver aqui se é sexta rua 1, 3, 1 1, 3, 1 Moça, boa noite Aqui é a sexta rua? Aqui é a sexta rua? Aqui é a sexta rua? 1, 3, 1 fica nessa rua? 1, 3, 1 fica nessa rua? É que eu me perdia pra dar contagem Ó, 1, 3, 1 1, 3, 1 Acho que então é aqui mesmo Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui É pra cá 1, 3, 1 Acho que deve ser pra cá mesmo, cara 1, 3, 8 Pra ele tá diminuindo Ali é o lado par Lá do par Lá do par, lá do ímpar Lá do par, lá do ímpar Deixa eu ver 1, 2, 7 Acho que é pra cá mesmo, cara Ó, 129 Acho que é pra cá É que eu me perdi, cara Na contagem Deixa eu ver se é pra cá 1, 3, 10 Deixa eu ver Opa, boa noite, meu amigo Rapaz, eu tava perdido, cara Não, aqui é horrível, cara É que eu me perdi na contagem da rua Ô, rapaz Aqui é muito ruim, cara Eu me perdi na contagem da rua Perguntei a moça ali Nem a moça sabia Rapaz Deixa eu ver qual que é a sua Caramba É que tem dois pedidos de cliente Eu não Lúcio Costa É meio assim, essa daqui Obrigado, chefe Bom descanso pra... Agradeço, cara Deixa eu dar a próxima, tá? Que essa daqui é longe Eu tenho que... Botar pra lascar Valeu Bom descanso pra você É? Ô, maravilha, né? Valeu Valeu Finalizar aqui Ué Tá dando a entrega longe aqui Não finalizou não, cara A gente finaliza Que cliente simpática, hein? Me oferecer até água, cara Poxa, tá de parabéns Muito difícil, cara O pessoal ofereceu um copo de água pra gente Valeu, rapaziada Bom trabalho aí Agora vamos botar pra lascar, rapaz Porque essa daqui é longe Né? Vamo lá Rapaziada, é muito difícil, cara Os clientes oferecer água a gente, cara Muito difícil mesmo, cara Eu até me surpreendo Era pra ter aceitado, né? Com gentileza, mas... Mas tá bom, né? Tá bom Da próxima aí, se oferecer A gente aceita, né? Vamo que vamo Rapaziada, se você tá assistindo o vídeo até por aqui Já vai se inscrevendo no canal aí Compartilhando, hein? Deixando o seu like aí, show de bola Pra ajudar a gente aí, né? A divulgar nosso trabalho Lembrando aí que dia 29 aí Tô viajando pra Fortaleza, né? Será? Fortaleza, será? É... Vou ver minha família lá e resolver uns negócios aí a respeito a trabalho, né? A gente tem que evoluir Não podemos só depender de aplicativo, né? Eita, caramba Essa pontezinha aqui é que mata a gente, cara Essa pontezinha é Freud E era pra eu ter ido por cima, cara Vim por baixo Caramba Eita É o caminhão de coleta É o caminhão de coleta É o caminhão de coleta Eu sei que era Brits Caminhão de coleta Agora eu vou cortar a caminha aqui Pra esquerda Né? Pode ir, pode ir, meu filho Pode ir, meu filho Pode ir Eu vou virar aqui Cortar... Opa Cortar a caminha aqui Né? Pra eu pegar do Sid Cardoso E pegar o beco lá pra gastar o Sanches Que é perigoso aqui Esse pedacinho aqui é perigoso atravessar aqui O que que vai dar? Acho que agora vai dar, mas depois disso aí acho que vai dar Vai dar, viu? Meu doido Agora é só pegar aqui a de Sid Cardoso Hum... Correndo de bicicletinha Hum... Doido Já que ele vai entrar ali, aquele carro Eu vou subir aqui a ciclovia Os dois entram pra lá É isso aí, vamo que vamo Rapaziada Essa entrega aqui É... Somando a ida e a volta Só que essa daqui é sem volta, né? Mas somando a ida e a volta No caso... No caso não conta, né? Mas... Se caso fosse voltar Eu iria rodar aí 12... 13km, entendeu? De ida, entrega e volta 12km Mas como não tem volta Aí... É... Show de boca, né? Rapaziada, acho que a entrega é aqui Nesse condomínio aqui Deixa eu ver... É 125, é aqui mesmo Deixa eu me identificar aqui Boa noite, meu amigo É... Tem uma entrega aí pro... 1106 Da Parmer É... 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 Rapaziada... A diferença do... Daquele... Daquele elevador De serviço pra esse Olha aqui Não cabe nem com a bag direita aqui dentro, ó Cabe duas pessoas com bag aqui Entendeu? Acho que deve caber quatro pessoas aqui confortáveis, entendeu? Já aquele outro grande não Caberam mais de 70 pessoas dentro É... 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 Elevador, velho Aquele condomínio ali vale a pena, irmão Pra você morar, hein? Acho que é 1106 Deixa eu ver agora Deixa eu ver qual é o apartamento aqui Porque... Ficou sem internet aqui dentro, cara Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Pelo amor de Deus 1106 É isso aí, pessoal bem simpático aqui Eita... Senhoras, né? Bem simpaticas aqui São de idade, né? Se a pessoa de idade Sempre é simpático pra caramba Agora vamos ver aí Uma entrega Eu não consegui finalizar, rapaziada Eu acho que o aplicativo Deve tá bugado, cara Não é possível, cara Eu não consegui finalizar Vamos ver o que que vai dar, né? Quando chegar lá Opa Chegou um aqui Olha os elevadorzinhos aqui É tudo pequenininho o elevador Nem se compara os outros, né? É isso aí Eu vou ligar aqui o iFood aqui, rapaziada Pra ver se eu consigo pegar algum Por aqui, né? Pelo menos por perto Se for longe também Eu não vou, né? Vou ligar aqui o iFood aí, irmão Só tem sinal aqui dentro É, eu vou ligar É, rapaziada, ó O aplicativo do iFood tá logado, ó Entendeu? Vamos ver se a gente consegue pegar algum por aqui Pelo menos pra... Pelo menos pra pertinho, né? Os pessoal desse condomínio aqui A gente boa pra caramba Esse porteiro Valeu, Anxa, bom trabalho Vou por aqui, vamo que... Rapaziada, aqui eu dei sorte, hein? Peguei um aqui do iFood aqui Pra entregar voltando, meu irmão Olha que maravilha Vou buscar lá no Freeway que eu vou Vou buscar lá no McDonald's Do Freeway, né? Pra entregar voltando, meu irmão Dei sorte, cara, né? Agora eu vou lá E vamo ver se vai demorar o pedido, né? Que mara que não demora Lá não demora muito, não Lá em torno que demora entre 5 a 10 minutos Às vezes você chega lá e tá pronto, né? Vamo ver o que que vai dar, vamo lá É... Tô chegando aqui na loja Vamo descobrir como é que vai ser Tem que dar o cheguei, né? Tem que dar o cheguei, meu irmão Tô trabalhando tempo, tô trabalhando tanto tempo na box Que eu tô perdendo até a mania do iFood Consegui Deu que chegou Agora vamo lá buscar o pedido Buscar aqui o pedido, como é que trouxa? É tudo vazio, ó Meu Deus Vamo ver agora, vamo entregar essa daqui Eu nem vi qual que é o valor do frete Eu nem vi o valor do frete Deve ser 50 centavos, 25 centavos, né? Que as taxas do iFood é um cocô? Ô papai Fechou? Fechou Bem na hora, meu irmão Bem na hora Eita porra Fechou Não sei se vai dar tempo pra eu atravessar e do outro lado de lá, né? Bota aqui Bota aqui pra lascar Pra ver se vai dar tempo E deu tempo, ó É, show doido Vamo que vamo, vamo que vamo, vamo que vamo, maluco Deixa eu ver se acompanha aquele doidinho ali É, hein? Deixa eu ver se acompanho ele Eu conheço ele, aquele doidinho ali O cara vai voado, meu irmão Deixa eu ver se acompanho ele Deixa eu ver se acompanho ele, meu irmão Ih! Eu vou encostar ali e vou dar uma buzinada Eu acho que eu conheço ele, deixa eu ver Não conheço, não conheço? Tô chegando Isso aí, menino bom? Tá Olha o meninozinho com... Com a bike aro 29 Ainda consegui passar dele ainda Eita, meninozinho fraco Vamo que vamo, dois Vamo que vamo, vamo que vamo Rapaziada, o rapaz desse condomínio aqui Ele é gente boa pra caramba, mano O cara desse condomínio aqui, ó Eita Eu vou até deixar a minha bike bem aqui, ó Deixa a minha bike bem aqui Pra ele dar uma olhada Boa noite, meu amigo Já entrei Só isso aqui pra um morador aqui Pois não, senhora É... Às vezes a gente lê e o morador não tem nada Pé complicado, né, cara? Não, não, rapaziada Que o morador Botou o carro Na linha Da outra... não Tem uma vaga aqui e outra aqui, né? Aí o morador botou o carro Em cima da linha Em cima da linha Pra ele tá incomodando A saber que ele tá trepando Isso aí, isso aí é falta de maçarico Quando ele reclamou, só que eu não falei nada Uma vez foi no meu plantal E eu fui lá ver Um carro Ele falou que não dava pra estacionar Meu Deus Isso aí é falta, é falta Pode ser que é falta Eu vou lá bater, ó Meu diretor É no quatorze zero um, tá? Do iFood O cara quando tá com falta Arruma qualquer problema, cara Não, mas ele não tá trepando mais Já tá trepando mais Ah, agora lá, ih, então Já tá pagando os outros pra arrebentar a mulher dele Hì, 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 né? É f seinem normal É furo Esse a gente levar tudo a sério que acontece na nossa vida A gente tá lascado, sabia, cara? É, pô, isso aí é falta de maçariqueira É só chamar o mendinho que ele vem, pô É só chamar o mendinho que ele vem Pode ir lá, meu chefe? Pode ir lá, vai aqui pela frente É só chamar o mendinho que ele tá na hora, rapaz Ih, esses caras são Gente, boba garanda esse Muito tempo que eu não entrego aqui nesse condomínio Eu entrego muito aqui quando é do iFood Quando é do iFood eu entrego bastante Ah, os caras são gente boa pra caramba, eles Então eu tô preocupado, é que a minha bike Tomara que quando eu chegar a minha bike esteja lá, né Ih, pode chover se é aqui Calma aí Tá de cá, eu... Pra caminho Eita, meninozinho doido Opa, noite Opa, noite É que eu de serviço, né? Acho que vai... Ah, não, você já desceu, já Tá nesse daqui mesmo Aguardar, não sei nem onde que ele tá Não sei se é no 20, é no subsolo Não sei onde que ele tá Aguardar Onde que é? Agora nós temos que ir pro lado de cá Deixa eu ver É ruim O céu é ruim É aqui Ah, filho da onde tem sinal aqui dentro Como é que eu vou finalizar agora? A demora do caramba É o 01, cara É o 04 É o 01, rapaz É o 01, rapaz Não vou olhar dessa vez Agora não sei Acho que é esse daqui Confusão, cara Esse prédio aqui É muito confuso o número ali, ó É... 1408 e 1401 do lado Porra, aí é complicado, cara Como é que a gente vai saber Pra onde que é, né? Como que vai? 12 entregas do iFood, ó Deixa eu ver qual que é o valor do frete aqui Que foi dessa entrega? Tá sem internet aqui dentro Não vai dar pra ver Depois eu vou ver É isso aí Deixa eu ver aqui qual que é o valor do frete, né, rapaziada? Que eu fiz agora 5, 68, ó Duas entregas que eu fiz do iFood, ó Uma de 6,12 E uma de 5,68 Que foi essa do McDonald's, né? Agora vamos ver aí O que que a gente vai conseguir pegar Ver se eu consigo fazer pelo menos Mais umas duas da... Da... Lá da box, né? Valeu, Oxê Bom trabalho Valeu Dá conselho pro cara lá, rapaz Mandei telefonar pro Mijangre Que não enchei o saco Valeu Ô meu Deus Não faça isso comigo, rapaz Poxa Quase que quebra Me senti até uma dor no coração Meninozinho bonito Vamos que vamos, maluco Show, papai Aí, rapaziada Até agora aí, ó Já são o que? Mais de 8 horas, né? Mais de 8 Acho que é quase 9 horas Nem olhei aqui a hora Mas acho que é quase 9 horas já Até o momento aí Consegui fazer duas do iFood E duas da box Duas do iFood e duas da box Os caras... O cara querendo entrar na via Mas tem seta, né? Com seta é mais fácil, meu amigo É, rapaziada Você aí já vai se inscrever no canal aí, rapaziada Pra dar aquela moral pra gente aí, hein? Se inscreva aí Ajude a gente aí Botar esse canal pra moer, meu irmão Vai ter muito vídeo doido Lá no Ceará Vou gravar muito vídeo doido lá Pra vocês aí Tamo junto, maluco!